I just have to live, and I want to get, I'm completely positive. Que maravilha, Teresão. Olha, se vida de rico é desse jeito, eu não quero voltar pra minha casa nunca mais. Ah, vai voltar. Que? Vai voltar. Aqui tu não fica, não. Tô achando que tu não tá com nada. Que isso? Como assim nada? Tá doendo meu corpo todinho, Tetê. Tá doendo minha cartilagem, tá doendo meu osso. Até minha pele todinha do corpo tá doendo. Para de palhaçada, que nós que viemos de família pobre, nós não temos essa frescura. Nós vem isso no tranco. Rico que tem essas palhaçadas. E o que tu tá querendo fazer? Fala pra mim. Tô querendo fazer uma... Ah, já entendi o que você quer fazer, Tetê. Tu quer uma maldade comigo, né, Tetê? Aqui. Vou dançar pra tu. Vai dançar pra mim? Vou fazer aquela dança do treme-treme que tu gosta. Só olha agora, hein? Vai que eu vou chegando pra trás. Quando eu desço em volta, remoto e revolo no papo, toca o terror. Quando eu desço em volta, remoto e revolo no papo, toca o terror. Aterrida, poderosa, basta de tocar o terror. Pra te ver perdendo a linha, teu sincero acabou. O que é essa? O que é que está acontecendo aqui? O que é isso? Esse é o relaxamento terremoto que você tá fazendo nele? Tava fazendo sim, pra ajudar. Agora que já tá tudo certo, pode ir embora, Bebeto. Mete o pé. Ai, 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 ai. O que é que tá acontecendo aqui, gente? Olha, a Regina, eu não tô acreditando. Eu não pedi pra você esperar a Terezinha no quarto dela, hein? Dona Jo, olha só. Uma pouca vergonha dessa acontecendo aqui, de relaxamento terremoto. E a senhora quer que eu não escute? Agora, me impressiona, é a senhora compactuando com uma sacanagem dessa, debaixo do seu teto. Regina, como é que você fala uma coisa dessa pra mim? Eu estou aqui fazendo o quê? Fazendo o que me pediram para fazer e ajudando o pobre do seu Bebeto que está se sentindo mal. Olha a carinha dele. Tadinho de mim. Meu Deus, Tereza, pô, tinha combinado tudo, sabe? Trouxe aqui umas cracudinhas pra você, da Mayer Food. Ainda trouxe aqui, ó, uma cortesinha, cachorro quente. Aqui, ó, pra nada. Posso saber o que vocês dois combinaram aí que eu não tô sabendo? A senhora tava sabendo disso, Dona Jo? Que inferno, agora tudo é culpa minha, é? Eu não quero saber dessa confusão de vocês. Quer saber? Eu vou estudar, que eu ganho mais. Dá licença, fala sério. Ô, Regineu, o combinado era você no Meia e eu aqui no Leblon. Você tá invadindo o território meu e da Tereza, tá? Ah, mas pelo amor de Deus, você sabe que Tereza não vai mais no Meia? Eu tava ajudando o coitado, coitado. Ele tá doente e a gente não nega o ajuda doente. Quer saber? Eu não quero mais saber. Vocês dois se virarem que eu vou me embora. Eu vou sair daqui, mas não vou ficar no prejuízo, não. Eu, agora tu vê, palhaçada? Ah, com a merda. Olha só. Olha no meu olho. Olha no meu olho e diz que você tava com dor. Eu vou confessar um negócio pra você, Regineu. Olha só, cara. Eu realmente tava com uma dorzinha. Eu resolvi aumentar a dor pra ver se eu... Ganhava um chamego, né? Gato, só chamego, o que tu queria? Outras coisas mais, né? De repente, uma sopa de mexilhão. O problema é que é o seguinte, cara. Eu tenho uma folga e eu queria, nessa folga, assistir o jogo do Flamengo. Né? Lá na televisão da sala. Tu já viu o tamanho da televisão da sala, cara? Pois eu lhe digo que tu é muito cara de pau. E eu vou lhe fazer uma promessa. Eu vou assistir o jogo com o Terezinha. Tá bom, meu irmão? E eu vou te desmascarar, seu dissimulado. Tá vendo? Eu desabacei pra ele, abri meu coração. E ele foi, né? Essa insensibilidade toda comigo, essa frieza. Ainda bem que você me compreende, né, meu amigo? Quando ela desce e volta e remota, ela senta e não para, ela toca e ouro. Quando ela desce e volta e remota, ela senta e não para, e ela entrou na minha mente, de um jeito indecente. Não como, mas não tomo, mas eu vou ficar doente. Tá querendo de novo? Já caiu no meu jogo. Não pode se rimar, então pra que brincar com fogo? Gente, vida de porteiro não é fácil. Minha única alegria é o circuito interno de TV. Adoro. Pra mim é tipo um BBB. O que que tá acontecendo aqui? Não quero saber. Vim buscar a chave da sauna, quero relaxar. Ai, sabia que você ia gostar. Eu tava entediado aqui, aí resolvi colocar isso aqui, ó. Que aí não me sinto tão sozinho. Gostou? Gostei. Gostei. Boff e bounce, delícia. Mas não quero saber não, porque depois quem vai ter que tirar cada coisa aqui sozinho é tu. Eu sou um porteiro proativo, meu amor. Inclusive, ó, criei novas regras aqui pro condomínio, tá? Tá, não quero saber das regras não. Me dá a chave da sauna, Fezinha. Não tem como te dar a chave da sauna, porque a sauna está dentro dessas novas regras do condomínio. Eu não quero saber da regra. Eu quero é a chave. Não vai ter como, senhora. Não vou poder te dar a chave. Inclusive, você não pode mais usar aquele seu biquíni colorido azul com laranja, sabe, na sauna. Não tem mais como, aquilo é horroroso, Tereza. Não é horroroso, ele é lindo. Mas, ó, sou seu amigo, tá? Vem pra cá, pra nossa marca. E é por isso que eu vou mostrar pra vocês aqui opções da Bicho Comeu. Com a Bicho Comeu, você vai ficar linda, maravilhosa, gostosa. A gente vai extrair de você tudo que você tem de melhor. E isso daqui, ó, você tá podendo parcelar em seis vezes no boleto, tá? Porque no cartão eu sei que a senhora tá com problema, né? Tá devendo lá naquelas coisas. Enfim, parcela no boleto, sem juros, não tem problema nenhum. E a gente tá dando desconto pra morador. Me dera a chave, Ferdinando! Olá, olá, Terecita, que tal? Rola o cacete! Te botei de porteiro, tu largou o Ferdinando a andar aqui, se fazendo a barba decoradora. O Ferdinando é descontrolado. Eu não deixei ele nada. Quer saber? As duas vão voltar pro meia. Ah, a gente tira tudo, a gente arruma. Deu problema, Alô, deu problema. Não, a gente vai voltar tudo ao normal. Relaxa, tá problemático. Tá no pico da coisa.